...adaptado a função de oposto no cantão, vai pelo meio mesmo. Aí vem o William, de trás com o Leal. Ainda bem que você falou, que é de trás com o Leal, porque o telespectador menos avisado, imagina que ele atacou da rede, mas foi de trás que o Leal atacou, por incrível que pareça, Javi. Impressionante a capacidade que tem esse jogador para definir. E agora a inversão é no Cruzeiro, entrando o Paulo Vítor e o Vinhedo no lugar de o William e o Wallace.